Então vamos lá, o demônio bateu na minha porta, oi Ana vem aqui contar um relato que aconteceu com a minha prima em 2014, vou evitar citar nomes, mas se por acaso acontecer nomes já estarão trocados, então vamos lá. Era uma noite comum como qualquer outra e a minha prima estava em casa, na casa dela com o seu marido assistindo Netflix no quarto junto com seus dois cachorros, Dot e Thor. A minha prima queria muito comer uma pizza, então seu marido falou que ia comprar num local próximo a casa deles, ele pegou a chave da moto e falou que não ia demorar muito, mas antes de sair, ele pediu pra ela trancar a porta do quarto e logo em seguida ele saiu e ela trancou a porta. Alguns minutos depois, Thor, o cachorro, ficou em posição de alerta olhando pra porta sem parar. A minha prima falando pra ele parar de bobeira, mas mesmo assim ele continuou. Cinco segundos depois, a TV desligou sozinha e de repente alguém começou a bater na porta do quarto, desesperadamente, como se quisesse entrar ali de qualquer jeito. O Thor começou a latir muito alto pra porta e a minha prima com muito medo e sem reação, sentou no canto do quarto, toda encolhida, chorando muito e com a sua cachorra Dot ao seu lado, como se estivesse protegendo ela. Isso durou cinco minutos, parecia que a qualquer instante a porta ia cair e foi aí quando a minha prima lembrou do seu celular. Ela pegou ele correndo e tentou ligar pro marido e não conseguiu, tentou ligar pra sua mãe, mas também não conseguiu e até mesmo pra mim, mas também não conseguiu e do nada o seu celular desligou e não ligava por nada. Assim que o celular desligou, as batidas e socos na porta pararam e mudaram para garras arranhando a porta, como se alguém estivesse arranhando um quadro. A minha prima ficou mais desesperada do que já estava e os cachorros não paravam de latir. Chorando muito, ela começou a fazer várias orações pedindo pra Deus pra ajudá-la e depois de mais uns cinco minutos, tudo de repente parou. Simplesmente o que estava na porta sumiu. Quando ela ouviu o barulho da moto chegando em casa, ela gritou bem alto o nome do seu marido e ele entrou dentro de casa com muito medo, pensando que era um ladrão. Ela levantou correndo e abriu a porta do quarto. Ele perguntou o que ouviu e ela explicou toda a história e ele imediatamente olhou todos os quartos da casa, o quintal, a rua, não havia nem sinal da coisa. Eles depois de um tempo se acalmaram e tentaram voltar ao normal. Seis meses depois, eles se mudaram pra uma casa nova e nunca mais aconteceu nada parecido como naquele dia. Até hoje, ela tem muito medo e conta essa história e como não consegue esquecer os barulhos das batidas, socos e das garras. E então, Ana, será que era realmente um demônio batendo na porta dela? Bom, Ana, espero que tenha gostado desse relato e muito obrigada por ter lido ele. Amo muito o canal e acompanho todos os dias o relato ao vivo. Um beijo pra você e pra toda a sua família e todos os assombrados. Muito obrigada. Eu só acho estranho. Por que que ele pediu pra ela trancar a porta do quarto quando ele saiu? Tá bom, uma medida de segurança, mas não é muito comum você falar tranca o quarto. Você fala, tranca a casa. Tranca a porta da sala, sei lá, tranca a porta da cozinha, deixa a casa trancada. Mas trancar a porta do quarto, que foi justamente aonde as batidas ocorreram, ele já tinha visto alguma coisa, ou ele teve uma intuição, alguma coisa assim, pra trancar a porta do quarto, ou era um hábito deles? Não, sempre que ela fica sozinha é bom se trancar no quarto. Não digo que não é bom, né? Eu via das dúvidas, é bom você se trancar até no banheiro, dependendo. Mas não quer dizer que seja um demônio, né? Talvez algum outro tipo de entidade. Lidou, lidou. Mas imagina, pelas minhas contas, ela ficou uns 10 minutos nessa agonia misericórdia.